Oi, eu sou Guilherme de Horário, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Bom, no vídeo de hoje, eu e Cintia vamos zoar um pouco a cara do Pietro O que a gente vai fazer? Hoje, nós dormimos juntas, enquanto a gente tá dormindo, a gente pensou numa ideia muito legal Que é o seguinte, a gente ficar o máximo parecida possível, tanto com maquiagem quanto com roupa Ou, às vezes, tipo, uma botar uma roupa, tipo assim, eu tô com essa roupa aqui Depois a gente trocar, pra ele achar que uma é a outra E o que a gente tá falando, gente? Pipi, Pietrão, meu grande amigo Pietro A gente vai zoar um pouco a cara dele Quem não sabe, o Pietro tá com um crushzinho na minha amiga Cintia e Salaminha Ele é garanhão E aí, vou zoar um pouco a cara dele pra fazer aquela pequena trolagem Porque a gente começou uma grande trolagem aqui, você tá sabendo Então, ó, antes de começar esse vídeo, dá muito like aqui embaixo Se inscreva no canal, pega esse vídeo aqui, manda pra todas as suas amigas E convençam a se inscreverem aqui também Eu não acho tão parecida, mas muita gente acha a gente parecida, né, Cintia? De costas, né, Cintia? Nossa, de costas Quase embaixo Então é isso, gente, vamos maquiar agora, pra começar Eu vou ter que fazer sardinha igual você Você vai fazer? Mais ou menos A gente tenta A gente vai tentar, vamos tentar Agora, já passei o pó E aí ela vai fazer a mesma make que eu, gente, ó Agora eu vou fazer o contorno, que ela também vai fazer o contorno Eu tô tentando na frente, gente, porque ela já fez o cabelo Eu tenho que fazer o cabelo ainda E eu tenho sardinha, gente, olha Eu tenho que fazer sardinha igual ela Pra, tipo, fazer sardinha Bom, já adiantei bastante a make, ela também A gente tá fazendo tudo bem fora de ordem Mas a gente tá fazendo Mas a gente tá fazendo, vai dar certo, vai ficar igual Talvez não Talvez não Agora eu vou fazer um blushzinho e depois eu vou fazer sardinha Isso Vou mostrar pra vocês como que eu faço sardinha, ó Eu pego essa sombra aqui Meu Deus, não é bem assim, né? Eu coloco um pouquinho de água Eu vou colocar depois com calma, assim, gravar pra eu não fazer besteira Faz assim, ó Isso aqui você vai botando no rosto pra fazer as sardinhas Quer dizer, é bem menos, né? Aí vai fazendo assim, ó Agora eu não tô indo, mas eu já fiz vários, gente Vai colocando Estou pronta, vamos mostrar aqui Ainda falta fazer o baby Mas eu achei que ficou Tá lembrando Uhum Fiz um baby lisinho no cabelo pra tentar ficar parecida Peixe, você acha que tá lembrando uma outra? Ai, vocês estão me complicando Por quê? Então, Peixe, é o seguinte Agora que ele tá lá na sala, né? Você vai gravando A gente vai ficar de ver É, a gente vai ter tudo isso Ele ainda não viu a gente Então ele precisa ver que eu estou com esta roupa Pra ele ver que é a Ingrida Aí você dá uma gravadinha lá na sala Que ele tá na sala Vou fazer alguma coisa E assim você vai mostrar bem que somos nós duas Quem tá com qual look E depois você vai na cozinha Vai falar que é assim que você tá chamando ele na cozinha Quando a gente sair da sala Mas você posiciona a câmera lá na cozinha E aí, quem vai tá lá? Ingrida Vestida de sim, sim, salaminha Beleza? Então é isso Bate com a cabeça Gente, ó Se eu estiver girando assim Um peixe muito E a nossa senhora a gente criou Qual que era? A gente criou E agora a gente vai rodar o mundo A gente criou a cara Pessoal, agora eu vou aqui na cozinha E vou posicionar a câmera E eu vou dar um jeito de falar Que a Cíntia tá chamando Pietro Vamos ver se vai dar certo Gente, eu amei Será que tá parecendo eu ficar de costas? Vocês confundiriam? Gente, agora embaçou Não, mas a gente troca de roupa Entendeu? Ah, tá Então eu consegui A gente chamou o coxinho também pra ajudar É o seguinte A gente tá tentando confundir o Pietro E agora o peixe tá posicionando uma câmera lá na cozinha E aí eu vou lá E vou fingir que sou a Cíntia Vou ficar de costas Alguém vai falar pra ele Alguém que vai ser o peixinho E eu vou falar A Cíntia tá te chamando lá na cozinha Eu vou ficar de costas E ver se ele vai confundir Tem que dar pra ver os dois Peraí Não, sério Eu tô um tempão já com a roupa trocada Mas não, vamos brigar no vídeo das câmeras Eu adoro o peixe Meu irmão Com licença, tô trabalhando aqui Passando Faça as frutas na frente Agora eu vou lavar a mão E vou chamar o Pietro Você sim Posiciona aí Aqui, ó Tá bom Oi Hum O que você tá comendo? Hum O que você quer? Que isso, tá louca? Que isso? É doida Que isso? Você não ia assistir a minha roupa louca? Por que você tá com a roupa da Cíntia? Que roupa da Cíntia? Eu não troquei de roupa Sua roupa toda de ser Mas você é doido Tá, ó Ficando maluco, viu? É muito tiktok Por que você tá dançando Gente, quem é bom Eu gostei Eu gostei Acho que eu vou botar essa câmera em algum lugar Pra ele vir a Cíntia usando a minha roupa É isso Tietro Vamos gravar Vamos gravar A minha dancinha Agora a gente vai pegar um Minha dancinha Me dá ilha, né? Tá com a roupa da Cíntia? Pô, eu tô pegando peso A minha filha, meu bem Você não tá faltando peso lá na cozinha? Na casa Tá, traga uma dancinha que vem com a Cíntia Assim, ó A gente criou A gente criou A gente criou nada no mundo Eu tô com essa câmera linda Eu tô com essa câmera linda Eu tô com essa câmera linda Quando sai só Isso Eu tô com essa câmera linda Eu tô com essa câmera linda Eu tô com essa câmera linda Ele tá achando que eu tava com essa roupa Eu tava com essa câmera linda Eu só perguntei por que é Eu queria que você tava esquisito Eu acho que mesmo Vamos gravar mais agora Pensa um pouquinho Pensa um pouquinho Depois a gente Você quer gravar isso aqui com a gente? Vamos embora Vamos embora Pra chamar o meu amigo Couto Focamos de roupa, amor, e novamente A gente vai perguntar de novo Certeza A gente vai perguntar de roupa A gente fala que não Que ele tá confundido É, vem cá Você tá confundido A gente vai amar Vem cá Você tá confundido A gente não tá entendendo Você tá querendo fazer o quê? Eita Vamos gravar mais Antes de achar uma foto Vamos tirar foto Eu tô zoando, né? Eu tô zoando Gente, você as meninas Tô esquisito Oi Por que você tá pra dentro? É, pra fora, olha Por que, gente? Por que? Isso, tô contigo de novo Nossa Nossa, Pietro, sério Toda hora é isso Amigo Homem nunca repara nas coisas Como não? Não, você não repara na roupa Que eu não tô usando Eu tô falando que eu tô trocando Pietro, por que você tá fazendo isso? Por que vocês tão inventando? Não tá trocando a roupa? A gente não tá trocando a roupa Eu cheguei na cozinha Você tava usando isso aqui, ó Minha filha E eu tô usando isso aqui? Pietro, você tá louco? Eu tava com essa roupa aqui Desde o início do dia Pode ver minhas stories Ver minhas stories Eu tô com essa roupa Desde o início do dia Tá confundindo, Pietro? Eu vou confundir Amigo, você tá viajando Olha aqui A minha roupa desde... Nossa Olha aqui É isso aí, Pietro Pietro, parabéns Que que é isso? O Pietro Gente, o Pietro tá confundindo Gente, agora Vocês viram? Ela tava aqui na sala Vocês trocaram agora De trocou Claro que não, né? Eu acho que eu vi assim mesmo É É, é, é Nossa, que doido Desde o início do dia Deve ser o cabelo Ele deve tá confundindo o cabelo Não, eu sou Eu digo que você é louco mesmo É Porque ele me conhece há um tempão É Eu, relaxa Não, eu, relaxa nada Não, eu não gostei Fica confundindo os olhos É, não gosta dessa coisa A gente não gosta, né? Não, eu não gosto, né, gente? É uma coisa que a gente não gosta Ele tá chateada? A gente que tá chateada, filha Não, tá bom Tchau, vamos embora Tchau Luar não quer a minha Se ele não tá grande Ela, sei que não vai ser Ela tá... Eu acho que ele tá acreditando Ele tá aí, ele tá chateado Ele tá ficando... Eles acham que a gente tá chateado A gente pode chamar ele aqui Meu Deus do céu Então, vou fazer o seguinte Vou postar na câmera ali E você manda uma mensagem pro Pietro Aí você fala pra ele vir aqui E a gente vai pesar na mente dele Falando um monte Que a gente não tá gostando E blá 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 É isso, o cabelo fechou 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 Não tá nervoso Tudo suave Beleza, mas falando de verdade mesmo Vocês vão falar que eles não trocaram de roupa Não Vocês não trocaram de 90 do jeito de roupa A gente ainda não trocou de roupa Sei Tá bom Você pode estar com isso aqui desde o começo do dia Mas tem uma hora do dia que foi que vocês trocaram, né? Quando você não acha que isso é um pouco... Deve ser mesmo Mas eu tô achando que eu tô começando a achar que é uma pessoa louca Não é possível Sua avó, todo mundo chama ela de Cintia ou de Ingrid O que tem a ver com isso? O que tem a ver com isso? O que tem a ver com isso? Agora você piorou tudo Nossa Nossa, eu esperava bem mais, Pietro Olha, parabéns Poêmico É, poêmico Para, Pietro Dá pra parar? Não, não é, não é possível É, não, você tem que parar Fala que vai parar, Pietro É, só isso Então só fazer de propósito Se você não quer parar, só fazer de propósito Confundir a gente não pode Você vai parar ou você não vai parar? Você confundiu assim Ai, tá bom, vai, vou parar, gente Então tá bom Gente, eu só posso estar louca Eu vi uma alucinação então Porque eu tenho certeza que eu vi você com essa roupa aqui Então será que... Ai, isso é uma situação louca É uma negócio que eu botei em minha mente Que isso? Pietro, eu tô gravando um vídeo, viu? É o vídeo dele É o vídeo dele É o vídeo do YouTube É o vídeo do YouTube Que a guerra de rolaje começou, amor Ah, é esse aqui que fez rolaje? Foi Esse foi o pai Ah, caramba Vamos nessa Então, gente, esse foi o vídeo de hoje com o Fulmino do Pietro Ele ficou chateado, gente O que que é isso? Então, gente, muito like Eu vou fazer mais trolagem com a Cíntia Trolando o Pietro Dá muito like aí embaixo Canal de todo mundo tá aqui na descrição Canal do Pietro Instagram da Cíntia Um beijo a todos vocês E fiquem felizes Tchau Tchau Tchau